Minhas dão divino de dar Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por o nosso que cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos no mal Ave Maria cheia de graça, senhora convosco Bendita suas mãos entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Vamos lá, galera Serjão da Baiana, meu avô Soba de ervilha, acaba tudinho Não tem tanto preconceito Tá no sangue, não tem mesmo jeito O samba merece respeito, seja onde for Eles querem acabar com o senhor Essa música é boa pra caramba Menina, você bebeu Você bebeu Lá na tendinha, vai Lá na tendinha do Chico É o pio pro Chico Que você amou Pega a garrafa Bebendo no bico Depois pagou o bico E só vacilou Quem mandou você beber Bebeu um ciato Quem mandou você beber Bebeu Bebendo um ciato Menina, você bebeu Você bebeu Demais Menina, você bebeu Bebeu Você bebeu Você bebeu Você bebeu Você bebeu